Olá, seja bem-vindo à nossa análise semanal, lembrando a vocês de que essas análises são seriais, então elas acontecem toda semana, e eu trago três páreos, que é o DXY, o DOLACARD e o BTCUSD. A gente vai fazer uma leitura do movimentação que ele pode estar fazendo ao longo da semana, trazendo luz do que falamos na semana passada, então vou compartilhar a minha tela aqui, lembrando, perdão, semanal não, eu vou jogar agora para o diário, que aí vocês vão ver certinho, pronto. Aqui no diário, lembrando que dentro das análises diárias que nós fazemos, a gente traz todos esses pontos sobre o DXY, então ele está aqui segurando nesse fundinho, que foi o fundo de junho do ano passado, então mais ou menos no meio do ano passado, e está tentando segurar aqui. Nesse gráfico nós fizemos um canalzinho de baixa, tá? Eu vou sustentar aqui também com um fundinho, para que isso fique evidente. estão aqui, ó, talvez seja legal, né, vocês aguardarem o preço tocar nessa linha de tendência de baixa aqui no canal, né, o fundo do canal, para que a gente possa tentar pegar uma medida de baixa. Então, se a gente imagina que ele deve vir a subir, automaticamente o BTCUSD deva cair, e o USDCAD deva subir. Então, aguardar essa movimentação, tendo em vista que aqui tem uma linha de tendência de baixa, aqui parte uma movimentação de baixa, e ele pode querer fazer uma retração nesse ponto aqui. Acho que eu falei isso nos últimos vídeos, né, na região de 50%, tomando um fluxo novamente para baixo, tá? Ou, quiçá, ele pode vir, tocar nessa linha de tendência de novo e pegar um fluxo para baixo. Não sabemos futuramente o que deve vir a acontecer, mas sabemos que, a princípio, é uma alta. Sendo assim, vamos jogar os nossos pares aqui, vamos jogar o USDCAD, que possivelmente vai pegar um fluxo de alta. Vamos pegar o gráfico da Vantage, que é onde estão as nossas marcações. Bom, esse par, né, está tomando uma direção para baixo, ele aspeita aqui como uma região de resistência, né, a gente pode fazer uma micro linha de tendência aqui, sendo respeitada aqui para os últimos meses, né, esse aqui em, mais ou menos, em outubro, novembro desse ano, vamos dar uma olhada. Então, outubro desse ano, né, ele mantém a movimentação dele de baixa, né, ele, e toca aqui no nosso fundo, a gente pegou toda essa movimentação aqui após esse rompimento, né, a gente pegou essa movimentação de baixa e o fluxo de alta segurando aqui. Agora, nós aguardamos ele fazer um movimento de baixa, tocando a nossa linha de tendência novamente, nós falamos isso na semana passada, que ele poderia tanto vir aqui como vir aqui, mas esse cenário aqui, inicialmente, é o primeiro ponto dele de parada. Sendo assim, ele conseguindo ter um fluxo para baixo, a gente pode aguardar ele, de repente, vindo para cá ou que saia romper essa região. Esse é o primeiro cenário que nós imaginamos para ele. O segundo cenário, ele ganha muita força significativa vindo para cá. Lembrando que, gente, para que ele consiga ter força para baixo, o DXY também tem que estar caindo, tá? Tem que estar caindo com bastante força. Então, é aguardar essas movimentações, porque pode ser que esse gráfico nos surpreenda, levando ao pico para cima, tá? E o nosso BTC-USD. Nosso BTC-USD. Vamos pegar aqui o gráfico da Vantage, que já é o que a gente espera. Bom, não fez muita coisa. Volto a dizer que a galera que está sustentando, está segurando a compra nesse par, ainda está fazendo uma acumulação nessa região, mas eu ainda acho que ele deve vir cair mais um pouco antes de realmente tomar um fluxo de baixo. Ele já perde a nossa linha de tendência, tá vendo? Que essa linha de tendência vem sendo guiada desde o topo histórico dele, desde o topo lá de novembro do ano passado, já faz um ano de queda. Eu vou desconsiderar essa linha para a gente não ficar atualizando ela toda hora, mas entendendo que ainda vamos aguardar um cenário de mais um pouquinho de queda frente a esse par. Então, gente, para quem está operando vendido, eu acredito que um bom alvo seja aqui. Logo, se o DXY está subindo, ele vai vir a cair, e isso é fato, tá? Frente aos mercados. Bom, quem está mais interessante dentre esses dois, mais uma vez, é o DólarCard. Então, ele está maravilhoso para vocês aproveitarem a oportunidade em cima da linha de tendência ou acompanhando a movimentação de baixo que ele está fazendo. Eu acho que é uma grande oportunidade para vocês negociarem esse par aí no semanal, principalmente se ele tocar a linha de tendência de alta e vocês montarem posição ali, segurando ali, botando stop abaixo, né? E segurando até aqueles horizontes acima da resistência, tá? Então, é isso. Infelizmente, essa semana é uma semana fraca, mas mês que vem está aí, falta só uma semana para o próximo mês e também para o próximo ano. Lembrando, gente, que muita gente monta posição logo nas primeiras semanas e sustenta as posições ao longo do ano. Muita gente monta posição início do mês para pegar no final do mês. Então, tem muita movimentação no início do ano, principalmente com os relatórios que podem vir aí, os novos cenários, novas possibilidades. Fiquem atentos para vocês aproveitarem, porque pode vir boa movimentação mais para a semana do que vem do que para essa, tá bom? Então, ótima virada de ano para vocês. Boa sorte a todos. Sigam o Dólar e... Beijo! Beleza! 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 Beleza!